O que foi, velho? Fiquei, velho, credo. Você não tá bem, não, mano? Fiquei ruim agora aqui, velho. Pô, vamos sair fora daqui, velho. Vamos sair daqui, mano. Você quer meu bem, meu irmão? Dá um sin... O que foi, pinguim? Sai daí, irmão, sai daí, sai daí! Sai daí! Falou, sai daí! Salve, galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Quem fala que é o pinguim, uma investigação sobre a lenda do escravo. Pessoal, se você não viu o vídeo anterior, deixe um comentário. Lá eu vou deixar no comentário, desculpe, errei. Vou deixar no comentário o link do primeiro vídeo que eu fui sozinho. Mas hoje eu tô com o parceiro que eu chamei pra ajudar pra gravar esse local. Porque era muito perigoso. A gente tava usando o Spirit Boss, que é o Brunão aqui, ó. Salve, salve, galera! Gente, vai lá! Escreve o canal dentro na descrição do vídeo, beleza? Daquela fortalecida pra rapaziada aí. Então, pessoal. Vou dar uma resumidinha. O que que rolou nesse local? Gente, era um escravo que morava na fazenda. Que não está aí nesse local ainda. E ele... Ele era o cara trabalhador e tudo. Mas a filha do patrão gostava muito dele. E o patrão via isso. E tinha muito ciúmes da filha. Batia nele, dava chicotada, dava um monte de coisa. Até que um dia ele viu o Scarro beijando a filha dele. Pra quê? Mano, o chefe não gostou. O patrão da fazenda mandou arrebentar ele até a morte. E diz o boato. Conta até arrepia. Tá vendo na câmera aí? O boato, gente. Que ele assombra esse local. Todo pessoal que entra nessa casa. Ele começa a manifestar com barulho. Até que ele virou vingativo. Os cara que machucou ele, batia nele. Ele matou. Mano, isso aí está no jornal. Foi um boato de muitos anos atrás. Acho que foram uns 50, 40 anos. Mas essa história existe até hoje. Então, ela vai estar usando o split box. Eu, o Brunão. Ele vai estar fortalecendo comigo hoje. Estou com a minha espada que está no peito aqui. Que é a minha bíblia. Estou com a minha sorte por segurança. Que é a gás. E se aparecer alguém é peeeey. Porque assusta só. Só para assustar mesmo. Eu não tenho suporte para arma de verdade. Então, eu não posso andar com arma de verdade. Beleza? Mas sem enrolação. Mede o dedo no like pessoal. Para ajudar muito o canal. Que ajuda muita gente. Se inscreve no canal. E ativa o sininho. Se você está gostando do vídeo. Que eu posto vídeo para vocês. Às onze e meia da manhã. E às cinco e meia da tarde. Mas gente. Vocês estão prontos? Vocês estão prontos para ver. O que vai acontecer nessa lenda mano? Porque eu não estou muito pronto não. Mas eu vou encarar. E você Bruna. Primeira vez mano. É o medo. Mas vamos embora. Vamos para cima né mano. Você certeza? Dá medo. Pelo que a história diz aqui né mano. Dá muito medo. E nós vamos encarar. E vamos para cima aí mano. Vou mostrar para a galera. O que vai acontecer aí. Vocês estão vendo né pessoal. Ele está meio com medo. Ele mostra que você estava arrepiado. Estou arrepiado até agora. Ele está muito medo. E nós vai. Meter a cara. Então. Bora lá. Pessoal. Acabamos de chegar no local aqui ó. Olha lá o Bruno. Está vendo lá que. A casa gente. É cercada pelo mato mano. O que vocês vêem. Mano. Está dando arrepi. Só de entrar. Gente. Isso aqui é a casa do escravo. Está bem acabado. Está meio destreada já. Está. Está arrebentado essa casa. Vem aqui rapidão. Olha ali. Não. Parece que eu vi um bagulho preto ali. Alguma coisa. Parece que eu vi um negócio mexendo ali também. Pinguim. Isso aqui eu vou entrar. Tem alguém aí? Gente. Eu não entrei ainda. Speedbox está ligado. Por segurança. Com licença. Vou entrar. Estou gravando para o YouTube. Olha. Está armado. Fica esperto. Você ouviu um barulho lá dentro? Será que tem alguém aí mano? Espera aí. Porra. Parece que tem alguém lá dentro. Tem alguém aí? Tem fogão na frente? Eu estou armado. Vai na frente. Vai na frente. Coisinha passa as costas aqui. Coisinha passa as costas. Tá. Tem alguém aí? Olha. Difícil acesso a essa casa aqui pinguim. Olha aqui. Aqui. Rapaz. Nossa senhora vei. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tá. Olha essa casa aqui. Os dois aqui primeiro mano. Tem um barulho no meio do mato cara. Opa. Opa. Você ouviu? Aqui ó. Você ouviu? Aqui ó. Aqui ó. Tem um. Tem um. Tem um. Tem um. Tem um. Tem um. Parece que tem alguém aqui. Pera então. Pera. 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 Quem está aí? Tem alguém aí? Estou cachimando a mão aqui. Olha que su... O louco vei. Foi. Nossa senhora vei. Pera. Pera. Tem alguém aí? Fica esperto tá? Porque eu estava bem aqui no exato momento aqui ó. Passou um bagulho correndo no meio do mato. Eu vim sozinho aqui já. Pera mesmo. Nossa mano e que... Tem alguém aqui? A casa é grande. Tem alguém aqui? Pô casinha aqui é grande. Onde eu vivi aqui bicho. Se tiver alguém Fala um sinal Tá lindo, mano, tá lindo Pessoal, isso aqui é a casa do escravo A casa é grande, mano, senteado A moto, a mata, quer dizer A mata dominou toda a casa Dominou bonito aqui, hein, bicho Ali era a área, ali, ó Era Já era a área, já Tem a árvore dentro da casa Totalmente abandonada mesmo, né, mano E faz muito tempo que aconteceu isso aqui também Eu vou tentar começar a fazer essa pergunta Aqui no meio Onde eu tava foi no momento que Mano, começou a fazer um barulho do mato, você não tem noção, velho Eu tô com você, pô É o lugar que você quiser ali, tamo junto Ó, gente, tá ligado, desde que eu entrei, até agora, nada Vou perguntar aqui, hein Já tô assustado, já, velho Peraí, gente Normal, entra num lugar, já ficou... Mano, tirou três barulhos, ele não chegou Será que o escravo tá perturbando? Talvez, mano, será? Tem alguém aqui? Tá pega, viado Peraí, peraí, peraí É pra casa Tá pega, viado Ali, ó É pra casa, pra cá Alguma coisa ali Viu, pá Alguma coisa ali Viu, pá Ó Quem tá aí? É o escravo? Alô? Ó, escravo, você tá aqui? Manifesta que na... no spirit box tá ligado a caixinha Tá sentindo alguma coisa... alguma coisa errada? Também tô sentindo sendo observado Passou alguma coisa bem aqui Eu tô nesse... nesse caminho, ó Alguma coisa observando ali Mas fica... não dá as costas na porta, tá? Fica perto da parede, mas não dá as costas na porta Deixa que coisinha se apita, tá? Ô, escravo Ó Ó, vamos na entrada rapidão Que passou uma coisa bem aqui Talvez pode ser ou pode não ser Alguém tá brincando, sabia? Gente, deixa a caixinha, qualquer coisinha Aí volta aqui pegar Peraí, peraí Tem alguém aqui? Ô, sentei errado, mano Ô, escravo, se tiver por perto, manifesta, faz um barulho O escravo O escravo Deixa eu olhar Tá muito estranho Mãe, aquele barulho foi muito estranho, véi E é por aqui É por aqui mesmo que aconteceu alguma coisa, véi Ali naquele cômodo por ali, véi Então, não é que eu tava ali Primeira vez Foi um barulho no meio do mato, mano Cê não tem noção, véi Gente, ó, são exatamente oito e pouco Vê se dá pra ver certinho aqui, ó Oito e pouco da noite Ó, mostra pro pessoal aí também É oito e pouco da noite Tá fazendo muito barulho Isso é porque Cara, imagina se fosse mais na boca da madruga mesmo Se aqui, esse horário já tá ruim pra gravar aqui Já tá sinistro, véi Oi, oi, oi Peraí, peraí Ô, escravo, é você? É Sim 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 Puta porra, mano Escravo Você tá aqui nessa casa agora? É É, foi, é Escravo É Você tá aqui nessa casa agora? É Sai Sai Mas por que você, a gente vem, 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 vem te ajudar Tem como não te ajudar? Sim 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 Mas É você que tá fazendo barulho no meio do mato? É É Cê viu? Eu não ouvi Sim Mas por que você quer que nós saia daqui? É É É É Mas por que você quer que nós saia daqui? Fazer Não Ele fala alguma coisa Tem alguma coisa Tem alguma coisa Tem alguma coisa Tem alguma coisa Você precisa de ajuda? É Sim 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 Ó A última vez que eu tava aqui, por que você me atacou a última vez? Tem como se comunicar? Sim Ele falou alguma coisa É É Você 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 Ataque todo mundo por que? Sim 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 Mas por que? Porque é ruim É É É verdade a história Que você morreu por que? A filha do patrão que ia namorar você? É É É Porra, mano Pera aí, fica esperto Não, mano Mas Nós somos amigos Não é que quer te ajudar Não é que pode te ajudar? Uhum Aquele rumo desconfiante Uhum A gente somos amigos, ó Não tô armado Beleza Beleza Sai daí, rapaz Ó Pô, sai Ele falou, sai, mano Ele falou, sai, velho Cuidado com a porta aí Pô, sai Aonde que A Aonde vocês Aonde vocês Saem Daqui Nós tá te incomodando em alguma coisa? Tá vendo, mano Mas A gente veio te ajudar A gente sabe que deve ajudar Ajude, você ouviu? Parece que ele falou uma coisa Ajude Sei lá, mano Mas como nós podemos te ajudar? Você tá em que parte aqui da casa? Ali 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 é onde? Ali é onde, mano? Me dá um sinal Aonde você tá? Me dá um sinal para saber, para ver, aonde você tá? Pegou para você fazer um barulho? Me dá um sinal para saber onde você tá? Foi você que fez barulho agora atrás de mim? Sim, pera, calma, calma. Não, mas ele quer ajuda, velho, pera, pera. Ele está precisando de ajuda. É, deixa eu falar para você uma pergunta. A gente pode te ajudar, eu vim aqui para te ajudar. Você não quer me machucar? Você quer meu bem ou meu mal? Sim ou não, ele falou. Mesmo tempo. Nem dúvida agora, velho. Ó, faz, ó, dá um sinal. Dá um sinal para mim se você quer meu bem ou meu mal. Nossa. Eu rasguei, velho, credo. Você não está bem, não, mano? Nossa, fiquei ruim agora aqui, velho. Vamos sair fora daqui. Vamos sair daqui, mano. Você quer meu bem ou meu mal? Dá um sinal. Puxou aqui, puxou aqui, velho. Puxou aqui. Falou, sai, velho. Pega, pega, puxa, puxa. Puxou aqui, puxa, puxa, puxa. O que foi, velho? Fiquei, velho, credo. Nossa, mano. Você não está bem, não, mano? Fiquei ruim agora aqui, velho. Pô, vamos sair fora daqui, velho. Vamos sair daqui, mano. Você quer meu bem ou meu mal? Dá um sinal. Ai, ai, ai. O que foi, pinguim? Sai daí, irmão. Sai daí, sai daí, sai daí. Sai daí. Falou, sai daí. Puxou, puxa, puxa, puxa. Pô, calma aí. Espera aí. Ah, você vai correr e vai deixar eu sozinho, velho. Você é louco? Nossa, pinguim, o que foi aquilo, velho? Ele queimou mal, mano. Não quer ajuda, não. Vem pra cá, vem pra cá. Não sai daqui, não sai daqui. Vem pra cá, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Você é louco, velho. Nossa, pinguim, o que foi aquilo, velho? Mano, puxou lá pra trás, velho. Ele queimou mal, mano. Não quer ajuda, não. Ele não quer ajuda, velho. Olha, ele puxou você, mano. Você viu? Ele puxou eu e falou, sai. Na caixinha. Olha lá, o sinal tá baixo. Vambora, gente. Ele tá indo embora. Vamos pra estrada aqui agora, pessoal. Tá perigoso demais. Mano, você é louco. Você é louco, velho. Pessoal, deixa o próximo vídeo aí. Vou tá indo embora. Vamos embora, vamos embora, vamos lá. Pessoal, sucio. Saímos correndo, mano. Tá indo embora agora. Tô bem distante da casa. E, pessoal, tinha alguma coisa, né? Uma coisa muito forte ali, velho. Puxou você, mano. Puxou eu no vídeo. Confirmou. É um escravo. Ele quer ajuda, ao mesmo tempo não quer. Ele me atacou. Mas, não sei se eu retorno nessa lenda, gente. É muito perigoso demais, velho. Muito perigoso. Não vira voltar, mano. Não vira voltar, mano. Eu tô falando pra você. Não viram. Então, pessoal. Eu tô deixando esse vídeo por aqui. Que eu falo, gente. Não é fácil ser um caçador de lendas. E eu tô indo nessas lendas pra mostrar pra vocês. E, cara, é o escravo. Ele tá vingativo. Ele não aceita a morte dele. Porque ele atacar as pessoas. Mas eu vou tá retornando logo, logo. Vai pra frente. Pra me acalmar um pouquinho. Pra pensar um pouco. O que eu tenho que fazer pra melhorar. Pra tentar ajudar a libertar essa alma perdida. Beleza? Então, fique ligado nos vídeos que eu tô postando aleatoriamente. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.